Galera, seguinte, aí a gente foi fazer a entrega, deu tudo errado, culpa desse cabelo branco aí, ó. Ah, mano, é cobrança, é cobrança, estão ligando aqui atrás de mim, é cobrança. Olha o que aconteceu, cara, bati o caminhão, olha o farol quebrado, tá tudo detonado aqui. Ele perde o caminhão, o que aconteceu, Max, explica aí. Ah, perdi, por causa das multas aquelas que a gente tava falando pro pessoal, o xerife quis encrencar com a gente, e agora quer que a gente faça um trabalho pra ele, pra poder entregar. Até que é foda, o pessoal fica de corrupção aí, a gente se lasca. Mas não é nem corrupção, né, cara, isso daí sai que quer, isso aí é falta de grana, né, falta de grana. Mano, mas vamos lá, e eu bati o caminhão ali, cara, eu fui só parar pra mijar, e tinha esse poste aqui no meio, eu não vi que o poste tava aqui. Eu não vi, quando eu vi o caminhão, ô, mas você vai ficar brincando de gangor no meu caminhão, hein, caramba. É que eu tô triste, velho. Tá triste, ele fica, pra lá e pra cá no meu caminhão. Pô, o policial falou que além de... Eu vou ter que pagar mais 3 mil. Eu já tô parcelando a caminhonetezinha, agora mais 3 mil. Cara, e agora? Mano, eu não... Eu vou entrar e não tô nem vendo, já bati, né, se bater mais um golinho, não dá nada. Vamos lá. Aí vamos passar ali e pegar minha caminhonete pra... Ah, mano, eu tô triste já, começar o vídeo assim. Não, é, você tá ligado. Não, e o pessoal, e eles ainda não queriam... Vocês tinham que ver, pessoal. Eles não queriam deixar a gente gravar ainda a cara deles, o que eles estavam fazendo. É, porque hoje em dia, a facilidade que a gente tem, tudo é na câmera, né? Se acontece o acidente, é a primeira coisa. Rapaz, esses dias... Não, sério. Eu caí, eu caí do mototáxi, o mototáxi me levando, que eu tava sem gasolina. Aí eu esqueci a carteira, só pra vocês verem a noção. Aí eu falei, vou ligar pro mototáxi, o mototáxi me levou. Aí ele caiu, e eu caí, eu me machuquei pra caramba. Aí, ao invés do pessoal pegar o celular, eu vi um monte de gente com o celular, falei, vai ligar pra Samu, né? Não, ficaram filmando. Ficaram filmando. Pelo amor de Deus, cara. Tá de brincadeira, mano. Não, de novo não. Não, não fez nada, não fez nada. Tá tudo bem aí, tia? Tá tudo bem com você? Ah, disse que vai deixar tranquilo. Opa! Ô, tio, você não tá vendo o que aconteceu no acidente aqui, velho? Olha lá, olha lá. Ah, mano, deixa eu sair daqui. Meu Deus. Vai, vai, vai. Um dia ruim, galera. Um dia ruim, um dia ruim. Deixa eu ver aqui o bagulho aqui, cara. Estaciona aqui no posto pra dar uma olhada. Não, tem que dar uma olhada, né, cara? Porque é o seguinte, o bagulho tá complicado, velho. Deixa eu estacionar aqui. Vamos lá. Realmente, hoje tá difícil. A gente já vai perder um monte. Olha isso. Não, só ralou do outro lado. É, foi a gente dar um jeito. Tirou uma ajuda aí pra gente. Cara, deixa eu... Estão assistindo o vídeo aí, mano? Só tem uma coisa pra falar pra vocês. Bad day, bad day. É um mal dia, cara. Deixa eu ver. Tem cerveja aqui, cara? Não tem. Não? Não tem? Tá, vamos... Caralho aquelas bosses de maquininha. Não tem... Meu Deus do céu, cara! Não tem maquininha aqui, cara! Meu Deus do céu! Não, não... Ô, Mega! Fala um favor pra mim. Nossa! Pode dirigir o caminhão, né? Vai, não tô legal, não. Já perdi o clima. Mas sabe, né, que tu vai ter que... Não, não, acho que eu não posso dirigir caminhão. Tu esqueceu que o cara tirou minha carteira? Vai ter que tu... Ah, é. Eu só posso dirigir carro. Ah, é. Verdade. O cara... O cara perde. Além de pegar meu caminhão, ainda pegou minha carteira. Tá, fazer o quê, né, cara? O que que tá acontecendo aí? A porta não queria fechar. Vou louco, não brinca não, cara. Não, galera! É o seguinte. Sabe quanto que eu tô ganhando por carga, galera? Eu tô ganhando por carga aí, por... Por carreto, no caso. Pega direito aí. Não tô ganhando 3 mil, cara. E você acha que eu vou conseguir comprar alguma coisa? Comprar algum carro? Comprar... Cara, ontem eu fui na construção... Mas tu viu que... Hã? Mas tu chegou a ver... Tão barato e eu... E vai ter tipo um leilão. Acho que semana que vem. Mas o que que adianta, a gente não tem dinheiro? Não, cara, a gente... Ô, é fato ser... Eu... Eu tenho um colega meu, primo meu, que ele falou pra mim, Omega. Ele falou assim, que dá pra gente pegar... E entrar na frota dele lá. Ele tem uma frota lá. Ele falou que ganha mais de 10 mil por dia. Agora eu não sei o que que ele faz. Nossa! Ô! É, ele falou que é 10 mil por dia. Agora eu não sei se isso é real. Pode ir no esquerdo daí, Betrath. Não sei se é real. Ah, mano. Tô até... Até dei uma desanimada aqui. Aí tá minha caminhonete. Deixa aí, vamos de carro lá. Que gasta menos gasolina e teu carro... Tá acionando aí... É, mais ou menos aí. Se os policiais... Se os policiais verem essa tua... Tuas lanternas quebradas aí... Cara, eu quase subi. Precisa que vai vir muito. Ah, entrei na garagem, cara. Pera aí, eu vou ver um negócio aqui. Pera aí. Ainda tá aí? Tá, eu tô restaurando ela inteirinho. Eu queria ver se ela já tinha chegado. Porque o cara ficou de pintar ela. É... Dá uma geral, tá ligado? Ficou boa, cara. Vou dar uma aquecida no motor aqui. O carro ficou tempinho parado. Eu vou sair daqui. Ô, mas espero que ele me devolva a carteira. Depois de fazer o trabalho lá. Ah, se ele não devolver, cara. A gente liga pra polícia. O que que vai... Polícia? Que policial tá? Cara, é... Eu acho que eu tô sonâmbulo. Fui parar do outro lado aqui do mapa aqui. Oxe. Eu tô beudo, cara. Ah, mas dizem que tu saiu pelos fundos. Mano, mas... Vamos lá, vai. Vamos lá, vai. Cadê tu? Tô aqui. Vamos logo, vai. Hoje eu tô de saco cheio, cara. Hoje tá um dia mal pra gente, viu? É... Quem será que você mais perdeu? Tu ou eu? Ah, mano. Tá todo mundo perdido, cara. Garanto pra você. Nossa, ainda faltam... Umas três parcelas dessa caminhonete pra eu me pagar. Não, mas... Eu mandei fazer o motor. Você não vende ela, cara. Ah, mano. É que eu, sei lá, eu me apeguei nela aqui. Sabe, né? Quando você pega com carro velho. É que nem eu. A minha caminhonetinha lá faz quatro anos que eu tô mexendo nela. E a única coisa que eu consegui fazer foi pintar ela. Porque o motor ainda tá parado. O motor não funciona ainda. Eu queria mesmo comprar um carro mais novo. Uma caminhonete maior. Mas... Dinheiro não ajuda. O cara conhece ele. Parou ali, deu um olhar. Deve ser algum vizinho ali. Ou um cobrador de conta. Não é normal. Eu queria comprar uma dessas aí ainda. É meu sonho aí. Uma dessas aí. Qual que é essa aí? Só que tá... É uma Ranger? Sei lá como é que é o nome dessa caminhonete. Sei lá, galera. Mas só que é caro. Não, mas... Também, né, cara? Ah, eu vou falar uma coisa pra você. Com o salário que nós ganha. O quanto que a gente faz. Porque é o seguinte. O pessoal fala assim. Nossa, você ganha três mil por car... Ah, mano. Olha esses caras aqui. Eu vou passar. É isso. Passa você no vermelho. Galera, agora vocês entenderam por que ele tem multa, né? Vocês entenderam, né? Mas não foi só por minha causa. Teve uma que tu tomou também. Não, eu tomei, mas... Nossa, eu passei sinal fechado na frente da polícia. Então, vai tonto. Então, é o seguinte. Eu, particularmente... O que que nós tá falando? Perdi o fio da minha água. Não, eu não quero mais falar, não. Do dinheiro que tá falando. Não, é isso mesmo. Nossa, mano. A gente fica até triste. Com a cabeça a milhão, velho. Mas é o seguinte. O dinheiro que a gente ganha é três mil. Mas só que é três mil por carreto. A gente não tem... Poxa, que é isso, cara? Turma, tem um helicóptero aqui e eu não tenho nenhum... Nossa, cê é louco. Não, mas aqui é a delegacia. É esse aqui o ônibus... Mas eles têm... Eles têm um helicóptero aqui na cidade e não paga meu... O que me deve. Aquele serviço que eu fiz pra eles aí. Ele falou que os documentos e as coisas estão ali dentro. Aí tu leva como que tá... Com carteira eu vou de carro. Tá, será que... Será que eu sei dirigir isso aqui, cara? Isso aqui é um pouco mais violento, hein? Tá, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, cara. Funcionou? Funcionou. Tá, deixa eu dar ré aqui. Vamos lá, vou esperar o C aí. Cara, a gente vai virar agora é... Como é que fala? É levar ladrão. Vamos levar ladrão. Não, não é ladrão. Não, é isso aí mesmo. Cê andou com o caminhão... Nossa! Agora que eu lembrei, eu acho que eu esqueci o dinheiro que o cara nos deu dentro do porta-luva do... Do... Do caminhão. Calma aí, vai devagar aí, que isso aqui é mais devagar do que eu, cara. É mais devagar do que eu. Ó, ó, eu vou bater no C só pra largar a mão de ser bobo. Vai, pode ir, tô atrás. Dá pra ir aí, eu já fui. Pode vir, pode vir. Ah, eu já fui, eu fechei o cara, mas não dá nada. A gente vai ter que fazer a volta aqui. Aonde? Não sei se... Ah, vou fazer aqui no meio mesmo. Cara, eu sou polícia, filho. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui dá pra entrar. Avisa quando der a volta, hein. Deixa eu ver aqui, eu vou dar a volta aqui, porque isso aqui é menor, né, cara? Não tem como. Olha, olha aquela carreta que tá vindo lá. Nossa, vem embrazado, cara. Vai, vai. Nossa. Cara, eles não param não, velho. Tô aqui no acostamento. Mesmo sendo da polícia, eles não param não. Vai, vai, filho. Dá espaço. Bom que agora só vai. É, agora eu não tô nem vendo. Vou entrar aqui. Eles esperam. Cara, galera, vocês estão vendo aí? A gente, mais um dia aí de difícil acesso. Hoje tá um dia difícil. Mas sempre que a gente tem que fazer a entrega dessas tranqueiras. Não, parou o trânsito agora. Você parou o trânsito aí? Não, ó. Baleiro. Porque abrir, vambora. Cara, esse caminhãozão aqui é da hora pra dirigir, cara. Bem macio. Ó. Abriu aí já pra ti? Eu tô esperando aqui. Nossa, eu acho que vou ter que esperar que fechou a sinaleira aqui. Tá, então já eu vou pelo acostamento aqui. É, pega o acostamento, senão a gente vai demorar muito. Só não vou passar no sinal vermelho, né? É. Posso ir? Deixa eu ver. Vai indo devagarzinho aí que eu tô vendo você andando. Vai, abre o semáforo. Não abre, cara. Tá difícil hoje mesmo o dia, hein? Abriu. Abriu, eu tô partindo. Tem que encostar aqui. Pode ir, não pode ir. Seu caminhão tá lá, onde é que ele vai entregar esse trem aqui? Não, ele falou que depois tem que voltar e pegar. Mas daí a gente não precisa gravar, senão é que ele não quer que a gente grave a cara dele. Ai, metralha. Calma, fi, aqui é motorista, tio. Aqui é, aqui é, tá ligado, né? Opa. Só que a arrancada dele é bem, ele é mais pesado que o caminhãozinho nosso, cara. Ah, é. Sim. É, acho que é, não sei se é lendado esse ônibus aí. Mas agora é freeway, só vai. Agora é só de rolê. Se estiver muito rápido... Não, pode ir, né? Por que que esse cara tá parado aí? A gente deu sorte, tava fechado a sinaleira. E agora abriu, a gente passou. É, agora eu passei por ele aqui, bem no lateral dele aqui, porque ele ficou marcando. E ele tá tirando racha comigo, cara? Nossa. É, aí, ó. Aí, ó. Aí, ultrapassou, velho. Que isso? Ai, fechou, cara. Nossa. Nossa, mano. Ô, você é louco. Você viu? Marquei o policial, não veja. Não, mano, o cara... A gente bateu 12. Não, o cara tirou eu aqui, velho. Não, não bate, não chegou a bater, não. Olha lá, o cara tá acelerando, tá embrasado, velho. Ah, essa caminhetezinha aí, é? Não, é, 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 só vai. É, ó. Nossa, agora a gente pegou uma carreta aqui na frente, mas logo ali na frente ia pegar... Duas mãos. Não, mas ele tá devagarzinho, tá de boa por enquanto. Ih, começou a chover. Tá chovendo? Eu gosto, eu gosto de dirigir em chuva, galera, porque assim, a gente começa a dirigir, começa as coisas aí pra frente. Agora é duas mãos aqui, minha traga. É, duas mãos, não tô conseguindo ultrapassar nem o corvetinho ali, o carro velho ali. Nossa, você fechou o carro, velho. Eu vi, hein. Eu tava olhando pra trás. Eu vi, hein. Eu tô indo, tô indo embasado. Caramba. Ah lá, esse carro aí não quer dar paz não, velho. Ah, deve ser porque tu tá de ônibus da polícia. Não, não é caso de ser ônibus da polícia, o caso é que, será que não é ninguém achando que o buzão tá cheio de preso e já quer soltar. Não, quer soltar, turma, aqui. Tem uma carreta atrás de mim embasada aqui também. Vai, 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 acelera, acelera. Tô indo, tô indo. Só vai agora, igual diz o Z. Vamos lá. Nossa, com essa chuva aqui agora vai ser... Tem a lavada da caminhonete ontem. Não dá nada não, filho. É água também, a chuva é água. Não posso perder a entrada aqui. Oi, final de semana agora eu vou... Vou pegar a caminhonetinha porque o cara vai ajeitar o motor, né? Que nem eu falei pra você, pintou. Fez a pintura total. Agora o que que falta? Falta ele destravar o motor lá que tá travado. Ele vai destravar o motor... Cadê? Eu tô atrás, filho. Pode continuar, vai, vai. Vai querer instalar um turbuzinho também? Não, então, não. Vou deixar ela suave. É, vou só, só deixar ela originalzinha. Aí o cara vai destravar o motor. A hora que ele destrava o motor... Entra aqui, metralhar. ...já um rolê, cara. Aí já é. Cara, eu conheço esse caminho, hein? Já vim por várias vezes aqui, né? Junto com a mulherada, filho. Aí entrou. Tinha que não tinha entrado. Ah, aí. Você viu se entrou? Não, tem que estar certo. Não, vai escatar o viagem. Ei, cara, galera. A gente perde o amigo, mas não perde a piada, cara. É, aproveitar. Nossa, com essa chuva aqui vai estar meio... É meio tenso, gente. Não, tá de boa, cara. Vamos ver se eu lembro o dia que é a delegacia. Ele falou que é pra deixar o ônibus encostado atrás lá, que tem uma... Uma partezinha que dá pra parar o ônibus. Rapaz, não dá nem pra coçar o nariz direito. Eu vou coçar o nariz aqui e já... Tem que ficar atento aqui. Caramba, mano. Dá seta, velho. Caramba. Não dei seta? Não. Não, é seta na opção não, não, cara. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver se... Parar aqui no posto. Para aí. Eu acho que vou passar pelo meio do canteiro aqui mesmo. Ou vou dar a ré devagarzinho. Não, deixa o ônibus aí. Não, não. É ali pra frente? É ali na frente? Ah, você parou no posto. É ali, ó. Tem uma entrada ali, ó. Só vim um pouquinho pra frente. Ah, não. Deixa aí. Eu tô aqui no posto. Vem cá. Tá. Tem cerveja aí? Tem que eu parei pra olhar. Cara, preciso tomar um gelado, cara. Não tá funcionando a máquina de... Hã? Foi isso? Não tá funcionando a maquininha de... Salgar. Funciona. Ai, é... As coisas tem que ser com carinho, tá ligado? Tem que ser assim. Tá fechado, mano. Ó, tem que ser assim. Tem que botar gasolina. Ó, é assim, ó. É com carinho que você trata, ó. Não vai? Pô, que tu tomou um tiro de sal, aí. Não, vamos sair daqui, vai. Vamos sair daqui. Opa, e aí? Cara, lugarzinho. Filha da mãe isso aqui, hein? Como eu tô... Eu vou fazer a volta aqui. Eu só ir reto aqui. Eu saio atrás de ti. É, eu tô aqui, ó. Passei agora do teu lado, ó. Segura aí, segura aí. Vai, vai. Nossa, a caminhonetinha minha tá com uma arrancadinha até que bem legal. Esse caminhão aqui... Podia ter mais potência. Se for depender desse caminhãozinho aqui, eu tô na roça, cara. Ah, aqui, ó. Segura aí. Vou pegar a esquerda aqui. Eu acho que o meu pisca não tá funcionando. Esquerda ou direita? Direita, direita. Aí o camarada de motinha entra na minha frente. Deixa eu só lembrar... Acho que é pra ali. É assim. Caramba, mano. Eu nem sábado é que é, velho. Não, lembro que é dele... Ah, aqui, ó. Aí entra aqui por trás, ó. Pela esquerda aqui. Tá vendo onde eu entrei? Eu vi. Os carinha de mota aqui estão seguindo a gente, cara. Aí entra aqui, ó. Só cuidado que eu vou parar aqui pra ver se o ônibus não vai pegar o teto. Pode vir devagarinho. Vem embora. Aí, aí tá bom. Aí disse que é pra deixar aí. É só deixar aqui, então? É. Mano, trampinho, filha da mãe, cara. Tudo pra ajudar o parceiro. Tudo pra ajudar o amigo, cara. Tudo pra ajudar o parceiro, meu. Fala pra você, cara. Quando a gente pensa que tudo tá dando certo, não dá. Mas, galera, eu vou tá finalizando o vídeo, porque pra mim já deu. Hoje foi um mal dia, não teve como. Nossa. Ô, Mega. Nem se fala também, mano. Vamos finalizar junto aqui, já que a gente começou o vídeo. Junto? Mas, pelo menos, não acabou. Acabou do jeito que tinha acabado aquela outra hora lá. É. Então, é isso aí, galera. Já sabe, né? Gente, somos aí os aventureiros do YouTube. Vem logo aí. No Carga Pesada, cara. Vamos ver se a gente continua aí. Um abração pra todo mundo aí, é. E vamos apoiar pra gente tentar conseguir uns carrinhos melhores. Sei lá. Então, um abração pra todo mundo aí. Falou.